Era foda, velho. Era videocassete. Mas você não tinha amizade com os caras do Pan? Não, cara. Não tinha amizade. O Ceará namorava, eles estavam em outro nível, tinham outro salário. Eu cheguei muito... Pelas beiradinhas. Eu era produtor, eu fazia toda a pauta. Eu comecei a levar convidado. Eu meio que mudei aquela porra ali. Não tinha convidado. Então, tipo, trabalhava pra caralho. Caralho, você nunca foi de começo o cara que, pra aparecer, você era o cara que, tipo, não, vamos aqui, porra, esse cara é bom. Isso, tinha que, porra, sempre ali no cantinho, entendeu? Então, foi uma coisa assim, porra, muito... Porra, sabe? Foi dois anos assim de muito... Até o dia que eu falei pro Emílio, falei, cara, vou embora. Porque o Emílio assumiu a direção da rádio. Falei, cara, é agora que eu... Queria comprar meu carro, juntei a graninha, me fudendo pra juntar o dinheiro, cara. Me fudendo. Que carro você ia comprar? Não, o Gol M.I. Caralho. Meu primeiro carro, comprei esse carro. Não zero, comprei de uma mulher que era semi-novo. Só que eu falei, cara, beleza, eu tenho dinheiro pra comprar um pouco de carro, mas não tenho dinheiro pra pagar IPVA, segura e nem o estacionamento aqui da rádio. Mas eu quero carro. Não, queria, mano, porra, toda hora, passar as minas e me buscar, mano. E assim, porra, o cara trabalha no rádio e não tem grana, não tinha. E assim, mano, aí cheguei pros caras e falei, ô, vou embora. Fiz a mesma coisa, né? Vou embora, porque não dá. Não, não dá, porra. Ficava mauzão, né? Porra, então, preciso melhorar aí. Do nada, mano. Chegou o tutinho na sala, assim. O tutinho é dono da Jovem Pan. Não sei se você sabe, é o doutor Pimpolho, né? E aí, meu? É ele. Aquilo é pra zoar ele e virou uma meme, assim. É ele. Figuraça. Aí, meu... Muito, cara, essa história é muito... Pum, você só conheceu isso, meu? E eu tinha feito uma música que explodiu na rádio. Não sei se vocês lembram do... Qual dos backstreet boys é gay? E eu tinha... 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 Cara, ela é sua? É, é mesmo mesmo. Eu cantava isso na escola, fruta. Então, na semana, eu tinha feito a encomenda dele. Eu fiz essa música e bombou na rádio. Então, eu tava por cima da carne seca naquele momento. Eu senti que era o time. Eu tinha que ir embora. Eu falei, mano, cansei que era o time. Eu quero voltar pro Rio. Chega. Isso já tinha o pânico na TV? Ainda não. Isso é 90 e... Isso é 98... 2 mil. Cansei, velho. Tava cansado. Ganhamos mal. E, tipo... Tinha o dinheiro pra comprar meu carro, mas não tinha como. Ela falou, cara... Tô ganhando mal. Preciso ganhar melhor. Tava trabalhando. Batalhando, né? Batalha, né, velho? E aí... O... O Tuti entrou na hora H, velho. Na porta, assim. Por que você tá chorando aí, meu? Que eu botei o que eu bagava. Eu falei, não, porque eu ganho isso aqui. Não tá dando pra aguentar mais aqui, morar em São Paulo. A PAM me dava apartamento. Aí ele... Nossa, cara. Você ganha mal, hein? Aí eu falei... Porra, mal pra caralho. Depois de dois anos, agora que você sabe. É, porra, mas era tão mal assim. Não, mas ele era dono da rádio, mano. Tipo, cara... Eu era um cara ali. E a revista Jovem Pan bombando. Lembra da revista Jovem Pan? Aí ele... Pô, caralho. Triplicando teu salário, meu. Cê é bom. Assim mesmo. Nossa, que maravilha. Triplicar, mano. Eu juro por Deus. Tô rico, porra. Chupa a sociedade. Foi pra casa assim, ó. Qual é a primeira balada que eu já vou? Gol é o caralho. Agora eu vou de golfe. Não, agora eu vou de... Não, eu comprei o golzinho. Eu cometi na humildade. Para o golzinho, né, mano? Só que aí, velho... Eu tomei uma facada. O pai dele tava lá em cima. Seu Tuto ainda é vivo, seu Tuto. Dono da porra toda. Fiquei amigo do velho ali. O velho mandou me chamar, velho. Olha que loucura essa história. O dono da porra. O pai dele, seu Tuto. Mandou me chamar. Juro por Deus. Cheguei na sala dele. Eu quero conhecer um gênio que ganha isso e triplica o salário. Ah, como assim? Qual é a tua genialidade? Porra. E eu assim, não, porra. Tá, vou triplicar o meu salário. Tô me fodendo muito, tio. Aí ele, não. Você tem que ser um gênio pra triplicar o salário. Meu filho tá louco. Nossa. O que que você faz, meu? Aí dobrou o salário. Em vez de triplicar, só dobrou. Aí dobrou já, porra. Mas tá bom. Não. Dá uma desanimada, né, cara? Dá, dá. Dá uma desanimada. Mas você não explicou. Porque você não falou. Ah, eu sou gênio em algum... Não, não, tem essa, meu. O cara é o Daz Galáxia. O cara que inventou a Record. O cara que inventou a Jovem Pan. O cara é... Seu Tuto é um cara... Fiquei amigo dele aí. Porque ele se interessou por mim. E todo dia, sempre eu passava lá. Ele me contava a história da televisão. Ele tinha uns encartes. Ele fez um livro. O Emílio estimulou muito ele a fazer. Fiquei amigo dele ali, cara. Inclusive, eu faço teatro muito hoje por causa dele. E nunca mais vamos esquecer. O primeiro dia que eu fiz o meu teatro em Paulínia, que tava 1.200 pessoas. Primeiro show que eu fiz sozinho, loucura. Meti o louco. Eu tirei uma foto e mandei pra ele. Falei, ó. O senhor é responsável por isso aqui também. Caralho, que foda. Então, assim. O seu Tuto foi um cara muito legal na minha vida. Nesse aspecto. Ele começou a se interessar por mim ali. E quando eu fui pra televisão, ele ficou vendo o meu trabalho. Aí ficou meu amigão. Me mostrava tudo. Você tem que fazer teatro aí, menino. Então, ali, cara. A minha vida foi mudando. E a televisão foi onde tudo mudou realmente. É, porque eu. Eu sou bem novo. E, tipo, quando eu via o Pânico na TV, pra mim, eu nunca teria imaginado que teve todo esse corre. Porque, porra, na hora que chega pra TV, você é um dos caras pica. É um dos pilares da parada. Porque era isso que passava pra mim. Só que nunca eu queria imaginar que foi todo esse processo. Não, vixe, Maria. 2004. Eu já tava oito anos de trabalho. Só oito anos de sofrimento, velho. Oito anos sem sofrimento que eu digo não é sofrimento. É, porra. Ralando pra caralho. Pô, ganhando ali no magrinho e, tipo, porra, sabe? Mas a TV mudou, né? A TV mudou. Vocês mudaram a TV. Como que foi? É, como que foi essa... Eu não tenho dúvida de falar isso. Porque é bizarro, mano. É bizarro o que o Pânico fez. Não, mas é que... Então, mas é o que você fala, mano. A luta, né, velho? Você tá com sangue nos olhos ali. Você fala, mano, você sentiu o cheirinho de sangue. Você fala, hum... Existe um espaço aqui pra gente. E, assim, a gente vai meter o louco. E a RedeTV que chegou pra vocês? Ou vocês já tinham um projeto e chegaram na RedeTV? Então, na verdade, não é que a gente tinha um projeto. O Emílio e o Tutinha tinham um projeto, né? Pro Pânico. Porque eles meteram exatamente o que a gente tá fazendo em 2001. Se você for na internet, tem vídeo antigo meu, treta com frota em 2002. Cara tacando uma mangueira em minha puta treta. Eu acho que é um vídeo meu que tem mais acesso. Caralho. Eu vi essa treta. Já viu essa treta? E a gente fala, caralho, os caras já faziam isso há 20 anos atrás, mano. É, é 2001, né? Foi a primeira vez que eu lembro de um streamer que a gente era o Portal Terra, velho. Caralho. Eu assistia no vírgula. Lembra no vírgula? Internet discada ainda. Tinha que ser de madrugada porque era um pulso só do telefone. O Iggy. Do cachorrinho. Exatamente. E aí, velho, era a dureza. Porque eu nunca mais vamos esquecer. A gente derrubava todo dia o Portal Terra. De muita gente. 20 mil. Caralho, mano. Isso há 20 anos atrás, velho. Era um negócio muito absurdo. Não, 20 mil, 20 anos atrás é um número muito astronômico, mano. Na internet ainda. Porque ninguém fazia streamer praticamente, entendeu? Então o Pânico foi... O Tutinha, o Em... Foi visionário. Ele botou... Ele viu as câmeras do Big Brother em 2001 e ele botou as mesmas câmeras. Então ele fez um estúdio, que era o estúdio da gente, e botou câmera. Pronto, matou a pau. Todo mundo queria assistir aquela porra. Quadrado, não era nem wide como é hoje. Era quadrado. A imagem era uma máscara do Terra. Ficava buffering pra caralho. Verdade. Né, mano? Do buffering. Ficava buffering ali e a galera ia assistindo. Mas a gente pegava banho aqui, velho. Botavam as minas peladas no estúdio. Fazia um negócio meio muito... Absurdo. Hoje inacreditável. É isso que eu vejo, mano. Vocês... Hoje, se eles fizessem hoje o que rolava, vocês iam ser presos, mano. Mano, era outro mundo, mano. Era outro mundo, cara. Não, não é que ia ser presos, é que o mundo ficou mais chato mesmo, né? É, então, mas... As pessoas estão muito chatas, estão muito... Dizem, né? Aquele recreditado, né? Vida difícil faz homens fortes. Homens fortes criam vidas fáceis. Vidas fáceis criam homens fracos, né? Tem essa... É, porque, pô, se você não passa também por... Pô, se você só tem uma vida que, entre aspas, foi tudo muito fácil, você chega aqui e não tem essa visão de como que é pra ralar pra caralho, pra conseguir um trampo e dar valor nisso pra caralho, de você vir falar assim, mano, aquele cara lá que me deu oportunidade, é ele que eu vou trazer pro meu lado agora. Você não tem essa visão, porque pra você foi tudo assim, ó. Ah, você quer um programa ládio? Tó. Você quer fazer isso aqui? Tó. Você quer fazer aquilo? Não foi nada fácil, né? Não, se... Não, se...